Oi Henrique, nós estamos agora no meio da janela europeia e tem muito jogador, obviamente está sendo cogitado. Você saiu muito jovem e você acabou sendo contratado por um time, no caso o maior deles, o Barcelona, e você nunca jogou nesse time. Como é que é isso? Isso é uma situação até para você alertar ou não, o pessoal que está saindo agora. Por que você não jogou? Você foi para não jogar mesmo? Como é que é essa história, Henrique? No começo, acho que todo jogador, quando começa, sempre sonha em estar em um clube europeu, um clube de ponta, um clube de nome. Então, acho que quando veio essa proposta do Barcelona, não foi só a minha decisão, mas de várias pessoas, de clube, de pessoas próximas a mim, é que decidiu isso junto comigo. Então, quando surgiu, a gente sabia do que seria feito, no primeiro ano que a gente seria emprestado. Quanto ano você tinha? Tinha 21. No momento da transferência. 21, é isso. E daí, foi que eu já estava ciente que seria emprestado no primeiro ano. E depois, no segundo ano, a gente veio, fiz a pré-temporada, tudo, só que isso já foi um problema, acho que, creio que interno. Quando eu fui, feito transferência, quando foi que o treinador também chegou, a Guardiola chegou, foi no momento que eu cheguei também, só que eu fui emprestado. E nesse ano, o Guardiola foi campeão e ganhou tudo lá. E aí, acho que foi até mesmo um problema interno, mas isso, eu não me sinto triste pelo que aconteceu, pelo fato de não ter jogado no Barcelona, por vários fatores. E isso, não estou triste por isso, e acho que a gente tem que pensar em coisa boa. Então, no entanto, eu quis voltar para o Brasil, voltar para o Palmeiras, que é um clube que, no entanto, me abriu essa janela para fora. Então, a gente está aqui para, creio que continuar o tempo que, não era uma hora meio certa de sair, mas eu queria voltar e continuar esse tempo que eu tenho aqui no Palmeiras. Eu queria aproveitar a presença do Silvinho aqui. Silvinho, que ano você foi para a Europa? 99. Eu queria que você falasse sobre ir, entre aspas, para ganhar menos, mas você decidiu ir para a Europa para vencer e para tentar até uma independência financeira. Não, foi bem lembrado. Na verdade, naquela época, os atletas saíam, e no meu caso, no lateral esquerdo, que não estava previsto. E eu, a minha vontade era ir para a Itália, para a Espanha. E, com relação ao salário, eu saí. Você sai com um salário defasado. Quem chega na Europa sabe disso. Você, no primeiro ano, chega um jogador como eu, que não é nenhum ídolo, não é um acaso do Neymar hoje, e outros atletas de ponta. E aí, o Arsenal, logo depois, no ano seguinte, fez um contrato realmente de Arsenal. Mas a minha vontade e o meu sonho sempre foi, Wanderlei, sempre. E talvez isso acaba acarretando no nosso rumo. Eu sempre amei, gostei muito da seleção brasileira. Mas o meu desejo, a minha vontade, logo depois, evidentemente, que vesti a camisa do Corinthians, ser um profissional que deixava a gente arrepiado, o Paquimbu, conversava aqui com o Chico, um estádio charmoso, era depois ir para a Europa. O meu sonho era ir para a Europa. Eu queria ir para a Europa de qualquer maneira. O meu trabalho era para ir para a Europa. E quando houve, a negociação foi muito rápida. Foi uma questão de uma semana. Nesse mesmo dia, noite, que eu comentei com vocês, eu jantei com o Wenger, sem falar absolutamente nada em inglês. Ele tinha um tradutor, estava o meu agente. Nós falamos rápido. E semana seguinte, nós tínhamos sido praticamente campeão contra o Palmeiras, em 99 e o Paulista. E eu embarquei essa entrevista. Então, eu não me arrependo de nada. Foi muito gostoso. No ano seguinte, volto a dizer, o Arsenal acertou os salários, que realmente eram salários europeus, dignos de um Arsenal. Porque tem sempre aquela adaptação do atleta. O Wenger conversou comigo. Aliás, é um gestor impressionante esse cara. Ele me ajudou muito. Eu estava já meio impaciente. A gente chega lá com muita vontade de já jogar. E ele queria que eu me adaptasse. Então, foram dois anos muito bons. E a história é mais ou menos essa mesmo. E o Barcelona? O Barcelona é o top do top, Flávio. O Barcelona eu peguei no melhor momento do Barcelona nos últimos anos. Um clube que está trabalhando já faz um tempo, desde a época Raikard e principalmente na época Guardiola, sobre gestão. É uma palavra que eu tenho falado muito aqui, tenho aprendido muito lá fora. Sei que os clubes nossos são um pouco refém desse mercado, que abre e fecha. E os atletas, eles acabam inevitavelmente indo para a Europa. E é mais difícil de gestionar um time aqui no Brasil, muito mais. Mas a gestão, ela faz essa diferença. O Barcelona é um clube do mais alto nível. O que é trabalhar sobre gestão? O que é exatamente? O Flávio, ele tem dois tipos de coisas. Eu costumo analisar um treinador de duas formas. Ele dentro de campo trabalhando, taticamente, o paizão ou o disciplinador. Mas ele tem o lado de fora, que esses treinadores exercem essa função também. Que ele é gestionar a partir de três, quatro, cinco anos para frente. Você já está pensando no clube, no investimento, quem vai dar, quem não vai, o que eu quero. Para você não perder, não ficar um clube que ganha um título ou outro. E, de repente, no ano seguinte, não ganha nada. No terceiro, não ganha nada. E quarto, vamos voltar a fazer essa gestão. Então, um clube que está trabalhando de uma forma maravilhosa. Os resultados não são só por causa que tem um Inesta, um Chave, um Messi, um Eto'o no seu momento. Evidentemente que são os atletas que todos queriam ter. Mas o trabalho ali, ele é em cima de gestão. Ô Henrique, quando é que você tem condição legal para jogo? Já tem? Como é que está essa situação? Eu vim de férias. Fazer um mês que eu estava parado, férias da Europa. Então, é claro que eu vinha fazendo alguns exercícios físicos, mas não da mesma intensidade que é aqui. Então, eu creio que mais uma semana eu devo ter. Uma semana? Dá para entrar? Agora, o ritmo, de qualquer maneira, você vai estar num ritmo inferior ao pessoal que está aí, que está no meio temporário. Então, isso a gente está buscando, está treinando uma parte física e também uma parte com bola para você já tentar buscar um ritmo. Claro que não de jogo, mas é um ritmo que você possa estar pronto para o professor, estar pronto para se utilizar. O que você estava jogando no seu último clube? Você estava em ritmo de jogo? Estava em ritmo de jogo, jogava direto, acho que fiquei de fora do campeonato espanhol. Quatro partidas só, o resto estava jogando. Por suspensão, até mesmo a lesão, mas vinha jogando até a última partida, foi dia 22 de maio. Quer dizer, com relação ao ritmo de jogo, tudo bem, isso não tem problema. Não, não tem problema. Só aquela falta de normal, porque você estava de férias. Físico, até um pouco, parte física e claro que um mês e meio, você pegar uma sequência de que eles vêm jogando já desde janeiro, metade de janeiro. Então, isso a gente vai pegando, até mesmo nos treinamentos. Você veio em que condições? O seu contrato até quando? Eu, aqui no Palmeiras, a gente fez um ano de contrato. Empréstimo? De empréstimo, mas isso a gente vai conversando depois dos meses, até mesmo do ano. O seu passo é do Barcelona? Do Barcelona. Continua do Barcelona? Isso. Quer dizer, não dá para o Palmeiras comprar, não tem condição. Bom, veio com opção de compra? Também, eu creio que veio com opção de compra, mas não sei, que conversar até mesmo não... Quanto custa, Henrique? Não sei. Não tenho... Que é muita grana, né? Não, mas... Olha, Henrique, taticamente, taticamente, muda muito a maneira que você jogou lá, esse tempo que você ficou lá, o que você está vendo aí, que é implantado pelo Filipão, do jeito que o Filipão gosta? Eu creio que não. O que a gente jogava lá, o que a gente jogava lá era meio que parecido, assim, com quatro atrás, né? Que são os dois zagueiros laterais. E, basicamente, era a mesma coisa, jogava assim, com dois volantes. Você estava... Qual era o seu? Qual foi o seu último time? Racing e Santander. Racing e Santander. Então, por certo, jogava com quatro laterais. Dois laterais. Não ala, lateral, parados. Igual eu falei, parecido. Subia quando podia, mas sempre... Mas tem sempre, pelo menos na Espanha, tem sido... A gente tem sempre um meia que faz, não sobe tanto quanto aqui. Isso, não. Sempre tem uma ponta meio fácil, jogava com dois, às vezes meia, bem aberta. E lá você tinha treino específico para zagueiros? Sim. Depois chegou um treinador que acertou bem a equipe. Como é que funciona isso? Que tipo de treinamento? E aí tinha um treinamento, assim, específico para a gente, para o meio campo e para o pessoal da frente. Então, isso, eles trabalhavam bastante, isso. É um pouco diferente aqui, né? Umas duas horas e meia, sempre trabalhando, ficava ali trabalhando, mas isso, na primeira semana, até se adaptar com o jeito do jogo do treinador que queria. Então, isso foi uma semana direta, assim, a gente fez isso, depois foi se acostumando e... O Henrique, dá para ganhar do Barcelona? Estou falando que tem mundial aí, Santos, teoricamente, na final de Santos e Barcelona. Dá para ganhar? Isso é muito difícil, é muito difícil. Até mesmo, acho que na má sorte deles, eles conseguem alguma coisa. Porque ali tem muita, assim, eu sou vinha, estava lá e sabe, eu acho que é um jogo de muita qualidade ali, acho que quando um não está bem, o outro está e assim, acho que é muito complicado, é muito difícil.